Gratidão, gratidão Deus. Gratidão meu mentor Uriel, mil vezes gratidão, gratidão por essa minha família de fé. Olá maravilha de família, beijo no coração, mais uma vez essa oportunidade, tem um cabelo aqui, mais uma vez essa oportunidade de estar aqui interagindo com essa minha família linda que eu amo demais. Lembrando a vocês gente, que eu fiz uma chamada aí do vídeo do nosso curso que ainda não está pronto, mas logo, logo acredito eu que até o início de abril vai estar pronto e eu já gravei um vídeo explicando tudinho para vocês, como é que vai ser, como é que você vai poder adquirir o livro. Então calma, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão tirar muito proveito desse curso, é um curso tá gente? Bem bacana aí para vocês. Vamos lá então, energias predominantes para o dia 16, terça-feira. Quais serão as energias, quais serão as melhores energias aí para a nossa terça-feira? Vamos lá? Arias, Arias, Ariano, Ariana, tá, tá bonito, energia de comunicação, movimentação, movimentação também em documentos, fala também sobre assinatura de documentos, tá, aceleração aí em documentos, em processos, fala de fim de sacrifício, uma comunicação também no setor amoroso pode acontecer. Então aproveite essas energias, use de sabedoria também ao falar aí com terceiros. Alafiou, muita movimentação aí, pede sabedoria, mas fala também de assinatura de documentos, papéis, que bacana, um trabalho né gente, para quem está precisando aí um trabalho novo. A cor para vocês é branca, viu? Vamos lá? Para Douro, Taurino, Taurina, alguém querendo prejudicar o seu setor amoroso, a sua aliança, tá? Alguém querendo interferir para atrapalhar. Se você não está com a pessoa amada, essa pessoa é a rival, que está tentando, sabe, está se esperneando, mas não vai conseguir, porque a espiritualidade te honra em cima de uma aliança. Ah, foi o teu marido que saiu de casa por causa de uma periguete? Oh meu Deus! Te largou por causa de outro seu namorado? Te largou do nada? É mais ou menos isso? Vou te falar um negócio de espiritualidade, ela te honra e vai te honrar bonito. Não adianta a raposinha estremecer aí, porque a espiritualidade vai estar a seu favor. Ou seja, fazendo com que as coisas aí mudem de figura. Energia da cobra, não bastasse né? A raposa veio a cobra, só para sustentabilizar de quê? Tem sim, falcatrua, só que isso não vai te atingir. Pode atrapalhar uma reconciliação por enquanto? Pode, mas não por muito tempo. Vocês entenderam? A cor para vocês, mores, é azul. Pode ser azul piscina, azul caneta. Gêmeos, geminiano, geminiana. É, geminiano, vamos melhorar essa energia de vocês. Quem é que está causando problema aí para vocês? Qual o problema familiar que está te desgastando? Quem você está deixando te desgastar? Alguém está te arrancando a sua energia? Tirando assim, te sugando. Pelo amor de Deus, nessa terça-feira, opte em tomar banhos espirituais. Opte em procurar até uma ajuda espiritual exatamente nessa terça. Se você estiver se sentindo muito desgastado, muito esgotado, porque possivelmente você pode entrar numa depressão concernente a uma perda, tá? Aqui fala que se você está sozinho, sozinho, mas de boa, tranquilo, de alma espírita, esperando as coisas acontecerem, algo chegando aí para você. Você que fugiu aqui dessa energia de, sabe, de sugação na realidade. A cor para você, gente, é vermelha, viu, gêmeos? Canceriano, canceriano. Canceriano, canceriano, está com um pouco de ansiedade ainda, mas tem colheita. Ah, você está preocupado com alguma situação financeira aí? A atenção, atenção, porque tem aí prenúncias de melhoria. Agora, essa ansiedade aqui que me deu uma certa preocupação, porque se você fica ansioso, se estiver ansioso pela vida sentimental, não chega. Se estiver pela material também não chega, mas aqui eu quero vibrar que você vai colher, sim, desse seu plantio, tá? Que pode ser no setor financeiro e também no amoroso. A que fala da compra de uma casa ou venda de um imóvel, projeto. Só neutraliza essa energia aqui que eu não gostei, viu? Você é forte, né? Tipo, pode até parecer difícil, mas você consegue, sim, com a sua força, a força interior aí, projetar o teu futuro e vou te contar, provavelmente você vai passar por cima de todo mundo que não quer aí a sua felicidade, o seu sucesso. A cor para vocês é dourada, viu? A cor da prosperidade. Leão, leão, a espiritualidade continua do teu lado, tá? Ah, tá com saudadinha de alguém, decisões vão ter que ser tomadas. Acredito eu que é melhor você esperar o tempo certo, né? Pra que alguém se aproxime, pra que a pessoa amada se aproxime. Tudo no teu tempo, não trapaça os limites, não. Mesmo que esteja doendo, bote o seguinte aí no teu coração, na sua cabeça. Se você projetar uma fé, colocar ali em evidência, em foco, com certeza você consegue aí, né, contornar toda a situação difícil e essa situação difícil é temporária, né? E provavelmente estou falando isso no setor, provavelmente não, com certeza, no setor sentimental. Uma comunicação, é o que eu estou falando. Alguém pode entrar em contato com você. Aqui está falando sobre a possibilidade de você receber uma segunda proposta. Pode ser de trabalho, ou seja, você está dividido entre um, vai ficar dividido entre um e outro. Veja o que é melhor pra você, tá? E opte. A cor pra vocês é amarela, viu? Vamos lá para a virgem, virginiano, virginiana. Preste bem atenção. Virginiano, virginiana, quase a mesma, preste atenção, a mesma energia que saiu ontem. Continua a energia de alguém se afastando. Continua a possibilidade de energia de alguém se afastando. O que é isso? Qual está sendo o seu comportamento? Ou você tomando uma atitude aí de se afastar de alguém, os obstáculos vão ser contornados, mas isso aqui está complicadinho, hein? Gente, esse baralho, ele é trabalhado todo dia. Estou impressionada. Alguma coisa, acho melhor você rever a sua postura aí com alguma definição. Você que está aí no setor amoroso meio complicado, veja isso. Tá? Os obstáculos vão ser contornados. Vamos ver se vai trazer algum tipo de reconciliação aqui. Traz, graças a Deus. Pra você que está esperando a reconciliação. Pra você que está nessa vibe aí de briga, discussão, desentendimento, interferência, vai complicar um pouquinho, tá? Pra quem está em briga, gente, mas tem energia de reconciliação. A cor de vocês é verde, viu? Qual que é verde? Libra? Libriano, Libriana? É, eu só estou... Alguém pode ter aí um aborrecimentozinho nessa terça-feira no amor, uma discussão, porque você quer ter razão. Tipo, a razão é minha, você não vai me tirar. Só que eu acho que esse momento não é um momento de você agir dessa forma, não. Porque, na realidade, a outra pessoa não está num momento bacana, não está num momento bom. Digamos que ela esteja sofrendo com alguma coisa espiritual. Então, se liga nisso aí. Estou vendo até você forte. E, tipo assim, essa situação aqui se desenvolvendo dentro do relacionamento, mas você predominando. Você realmente saindo, tipo assim, né? Ah, sair, vencer. Mas, no momento, isso não é bacana pra você. Então, só quero dizer que é melhor que evite esse tipo de transtorno, tá? Soluções aí. Você que está desempregado, desempregada, possivelmente, né? Com a possibilidade aí de vocês adquirirem êxito. A cor pra vocês, Libriano, Libriana, é prata. Vamos para Escorpião. Escorpião, Escorpião. Abertura de caminho, caminhos abertos, novidades, energia aí de respeito. Tem gravidez aí pra uma galerinha. Não vão ficar antenadas, antenadas. Espiritualidade está falando que seus caminhos estão abertos. Possibilidade de você desenvolver um projeto grandioso aí. Isso é muito bacana, viu? É, você ficar na sua, não querer se abrir com ninguém, é um direito que te pertence. Agora, você não pode cobrar das outras pessoas que elas agem de uma maneira tranquila, se elas não estão no bom momento. Então, vamos respeitar aí os passos de cada um, viu? Não adianta você fazer cobrança, a pessoa está toda, né, cheia de problema. E aí se afasta e você vai cobrar. Quando você está assim, você tem todo o direito de ficar no seu cantinho. A cor para nós, bonitos e bonitas, é azul. Azul piscina, azul caneta. Sagita. Sagitariano, sagitariana. É, bons encontros só vai atrapalhar o ciúme. Ciúme no amor, pra quem já tem um amor. Pra quem não tem amor, possibilidade é a chegada de um novo amor, conhecendo alguém novo aí. Azul, ele pode ter reconciliação? Pode. Consigo visualizar algumas reconciliações, sim. Você não deixa ninguém se meter na tua vida, porque ninguém paga tuas contas. Mensagem para vocês. Tem energia de reconciliação, sim. E tem até energia aqui de mudança, de casar. Então, se você está indo com esse planejamento, pode tudo acontecer no reino de Ravegato. Vamos lá? Vamos para a Caprica. Capricorniano, Capricorniana. Capricorniano, Capricorniana. Hum, bom mesmo. Novidades, convites para viajar. Você descobrindo alguma coisa que vai ajudar você a perdoar alguém. Energia bacana é essa energia de movimentação no amor. Energia de solidariedade. Você aprendendo, sabe? A se doar mais, né? Sem tantas reservas. Tem reconciliação. Nossa, tem movimentação. Está bem bacana. Aí, essas energias aí para vocês. Só não deixa o medo atrapalhar. Eu vejo algumas pessoas com medo. E por conta disso, acaba sendo podado, podada. E não pode levar alguns projetos adiante. Perca o medo. O medo não vai te ajudar em nada, viu? A cor para vocês é amarela, viu, minha gente? Aquário, aquariano, aquariana. Ó. A cobra veio, mas veio para você mudar de postura. Não veio como traição, não. Mudar de postura no trabalho. Se você está ignorante, está ranzinza, muda essa postura dentro do teu trabalho. Sabe? Para você... Porque, na realidade, tem pessoas aí que ficam de olho em você. Mas aí você acaba demonstrando uma coisa que, na realidade, você não é. De repente, você está muito ranzinza, muito chato, muito chato. Que isso, mas é porque eu sei como funciona isso. Tipo, eu não quero falar com ninguém. Não quero falar com o vizinho. Não quero falar com o parente. Está entendendo? Então, mude a sua postura. Por quê? Porque você também que está passando por um setor amoroso aí, problemas aí, né? Complicadinhos. Você mudando a tua postura, automaticamente você vai contar pontos ao seu favor. Até na reconciliação, tá? Aqui está falando também da possibilidade de aquisição de imóveis. Tem aliança aí, ó. Aliança pode ser contratual, né? Aquisição de imóveis ali. E a possibilidade de você manter essa estabilidade, você até ser promovido dentro do trabalho e uma aliança também amorosa e sentimental. Olha que bacana. A cor para vocês é lilás. Eu vou para peixes e melhorou muito a energia de vocês que estavam preocupados com a carta tudo de melhor. Dinheiro, felicidades, melhorias para muitos de vocês. Notícias, dinheiros que estavam retidos, atrasados, de processo. Tudo indica que essa sua terça-feira está com cara de fim de semana e parece que esse dia vai ser predominante com energia até na quarta-feira. Olha que beleza. Sabe aquela energia estendida? É mais ou menos isso. Está muito bacana que as energias de vocês têm melhoria nos relacionamentos existentes. Espiritualidade também está com você, né? Parece que você tem orado muito e pedido muito, agradecido muito e a espiritualidade tem te ouvido. Meus amores, um beijo para vocês, no coração de vocês. Que Deus vos abençoe e vos guarde, viu? Muita paz, muita luz, gratidão por tudo, família. Gratidão, gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau, familhinha. Tchau, tchau, tchau.